O governo federal promoveu hoje o primeiro leilão de rodovias deste ano. O trecho concedido liga as cidades de Jatai, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. É estratégico para o escoamento da produção agroindustrial da região. O leilão ocorreu na sede da Bolsa de Valores, em São Paulo. A Eco Rodovias venceu os concorrentes com uma tarifa de pedágio no valor de R$ 4,69, um deságio de 33% em relação à proposta inicial do governo. Os 437 quilômetros concedidos das rodovias BR-364 e BR-365 ligam Uberlândia, em Minas Gerais, a Jatai, Goiás. É um corredor importante para a região local. A cidade de Uberlândia, esse triângulo mineiro, é uma região pujante em termos econômicos. A expectativa é que a empresa vencedora invista mais de R$ 4,5 bilhões nos próximos 30 anos em melhorias como a construção de acostamentos e de passarelas de pedestres, a instalação de iluminação e de alças de acesso e, principalmente, a duplicação da pista. Esse foi o 27º leilão promovido pelo governo este ano, o primeiro de rodovias. O Ministério da Infraestrutura informou que já existem mais sete processos de concessão de estradas federais praticamente prontos, previstos para o ano que vem. Estamos trabalhando já na estruturação dos outros projetos, dos 4.100 quilômetros do Paraná, estamos trabalhando na estruturação de mais 7.200 quilômetros com o BNDES, em rodovias que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro.